Suco concentrado de laranja deve ser produzido a partir do suco in natura após a evaporação da água. Considere que a composição em massa do suco in natura seja 8,4% de carboidratos, 0,2% de proteínas, 0,1% de lipídios e 0,1% de cinzas. Nesse sistema, o suco in natura entra no evaporador com uma vazão de 949,7 kg por hora. Se o suco concentrado deve apresentar 58,8% de carboidratos, determine item A, a vazão de água a ser evaporada, item B, a composição final do suco concentrado. Então, aqui temos os dados fornecidos no problema. O problema foca na evaporação da água presente no suco in natura para a obtenção de suco de laranja concentrado. O suco in natura é alimentado no evaporador a uma vazão mástica de 949,7 kg por hora. Esse suco é constituído por 8,4% em massa de carboidratos, que chamaremos de componente A, 0,2% de proteínas, é o componente B, 0,1% de lipídios, componente C e 0,1% também de cinzas, componente D. Por consequência da evaporação, uma corrente de vapor será formada e sairá com uma vazão V desconhecida, enquanto que o suco concentrado também sairá com uma vazão desconhecida, com uma concentração de 58,8% de carboidratos. Aqui no diagrama, o X representa a fração mástica, o primeiro subíndice representa o componente considerado, A para carboidratos, B para proteínas e assim por diante, e o segundo subíndice é a corrente na qual o referido componente se encontra. Então, por exemplo, XCF é a fração mástica da corrente F, que é a alimentação, em relação ao componente C, ou seja, lipídios. Da mesma forma que XAL é a fração mástica do suco concentrado em relação a carboidratos. Para resolver esse problema, vamos fazer duas considerações. A primeira é que a evaporação ocorre em regime permanente, isso significa que as propriedades do sistema não variam com o tempo, e, portanto, não haverá acúmulo no volume de controle. Como é uma evaporação, também não haverá reação química, ou seja, é um processo sem geração e sem consumo no volume de controle. A segunda consideração é que os solutos são não voláteis, portanto, na corrente de vapor que é formada, teremos apenas água, sem a presença de qualquer um desses solutos. Para determinar a vazão de água evaporada, precisamos aplicar o princípio da conservação de massa. O acúmulo é igual ao que entra menos o que sai, menos o que é gerado, menos o que é consumido. Por estarmos considerando um regime permanente sem reação química, a vazão que entra será igual à vazão que sai do evaporador. E como conhecemos as frações massicas de carboidratos nas correntes de entrada e de saída, então, podemos aplicar um balanço de componentes para carboidratos, onde encontraremos a vazão de suco concentrado de aproximadamente 135,7 kg por hora. Agora, podemos fazer um balanço global para encontrar a vazão de vapor. Portanto, nesse processo, são evaporados 814 kg por hora de água. Para determinar a composição em massa do suco concentrado, que é o que pede o item B, vamos precisar determinar as vazões de cada componente na corrente L. Ah, os componentes são considerados não voláteis. Então, as vazões de entrada desses componentes serão iguais às vazões de saída. Essas vazões são constantes, já que apenas água evapora. Para cada 949,7 kg por hora de suco e natura que entram no evaporador, teremos uma vazão constante de carboidratos, de proteínas, de lipídios e cinzas que compõem o suco e natura e que, por serem não voláteis, serão as mesmas no suco concentrado. A diferença é que parte da água presente no suco e natura, na corrente F, evapora e, apenas por isso, a vazão de suco concentrado será menor. A fração mássica de qualquer componente pode ser obtida de duas maneiras. Pode ser pela relação entre a massa do componente e a massa total da corrente ou, no caso de processos contínuos, como o caso do nosso problema, pela relação entre a vazão do componente e a vazão total. Como conhecemos as frações mássicas para cada componente e a vazão inicial de suco e natura, podemos determinar as vazões para cada componente. 79,8 kg por hora de carboidratos, 1,9 kg por hora de proteínas, 0,95 kg por hora de lipídios e 0,95 kg por hora de cinzas. Com isso, o problema já está praticamente resolvido. Se conhecemos as vazões dos componentes na entrada e sabemos que essas vazões serão as mesmas na corrente L, então, podemos determinar a composição do suco concentrado fazendo o processo inverso. As frações dos componentes na corrente L são obtidas pela relação entre as vazões de cada componente e a vazão L, então, substituindo os valores conhecidos, encontramos as composições pedidas no problema. 58,8% de carboidratos, 1,4% de proteínas, 0,7% de lipídios e 0,7% de cinzas. Observe que a fração de carboidratos coincide com o valor dado no problema e isso é um indicativo de que os balanços foram feitos corretamente. . . . . Se inscreva no canal